E aí meu povo, tamo de volta pra mais um vídeo do nosso Projeto Vampiros No meio dessa neblina toda aqui, com essas sombras aqui, né? Bem climático, né? E hoje a gente vai conversar sobre um poema dramático, muito bom Que se chama Lenore, do Gottfried August Berger Então vem comigo logo depois da abertura Então meu povo, hoje a gente vai conversar sobre esse poema dramático espetacular Desse autor alemão aqui, do século XVIII Que se chama então Lenore, do Gottfried August Berger Olhem pra vocês verem que legal Aqui então, a gente tem a biografia do autor E aqui começa o poema em si Ele foi tirado dessa edição aqui que eu já falei pra vocês já semana passada Que é o Contos Clássicos de Vampiro, que é lançado pela editora Hedra Uma edição muito boa, gostei demais dessa edição A seleção dos contos aqui tá excelente E isso aqui, gente, é um poema que foi publicado em 1774 E vocês sabem quem que era fã desse poema aqui em específico? O Percy Shelley Olha, vocês veem aquele grande poeta Grande escritor Que é muito conhecido hoje em dia, né? Infelizmente ele ficou conhecido só a isso Mas ele é muito conhecido por ser então o marido da Mary Shelley, né? A criadora de Frankenstein, né? Olha pra vocês verem que legal E esse aqui é um poema que inspirou muita gente a fazer histórias de vampiros naquela época Porque então, você tem o Cristabel, que é anterior a esse, né? Que é uma história, um poema dramático também sobre vampiros Só que não é um dos meus favoritos Eu acho esse aqui, Lenore, melhor Que também vem nessa mesma época aqui E também é um dos pioneiros na questão do vampirismo na literatura E, gente, isso aqui é vida É espetacular Então, como é um poema A história é diferente, né? Vocês podem ver aqui Ele é todo construído em versos e tudo mais, né, gente? É bem legal Só que não é uma história Não é um poema comum Aqui é um poema dramático Então, você vai ter toda a história Você vai ter o desenvolvimento dessa situação E aqui a gente começa, então, com a nossa protagonista A Lenore A gente vai ter a nossa protagonista, a Lenore E a Lenore Ela tá esperando o seu amado Ela tá esperando ele Porque ele foi pra guerra E já faz tempo que ele não volta E ele não aparece nunca E começam a chegar os filhos e os esposos das outras pessoas dessa guerra E começam a chegar vivos, alguns machucados e tudo mais E o marido dela, o amante dela, nunca aparece Ele nunca chega Ela começa a ficar triste Ela entra na depressão Então, vem toda aquela melancolia Vem toda aquela tristeza Tipicamente, assim, esperada de uma literatura De uma poesia, né Ainda mais uma poesia do século XVIII, né E ainda mais uma poesia alemã Porque o alemão A literatura alemã daquela época Era uma literatura muito sentimentalista Era uma literatura muito melancólica Então, ela entra nesse espiral de depressão E começa a reclamar, assim, na vida E do amor dela que não aparece nunca Até que uma certa noite De madrugada Ela escuta um barulho de cavalo E esse barulho de cavalo É insistente É constante E ele tá chegando cada vez mais perto Cada vez mais perto Cada vez mais perto E ela não sabe o que que tá acontecendo E ela vai na janela, então Pra poder olhar E ela vê se aproximando No meio da floresta, assim Iluminada só pela luz da lua cheia Na escuridão Só com a luz da lua iluminando O amado dela Chegando de cavalo E ele vem galopando, galopando E ela tem a impressão De que o cavalo meio que desliza Embora ela ouça o barulho Da pata do cavalo batendo no chão O cavalo meio que tá deslizando Pela estrada E o noivo dela tá meio que brilhando Pela luz da lua A pele dele tá resplandecendo muito Tá muito brilhante E ela nunca viu ele tão belo Quanto ele aparece dessa vez aqui E ele aparece Desce na porta da casa dela Assim, na porta Na beira da janela dela E fala que voltou Pra grande amada dele Que ele retornou Pelo amor infinito E imortal Que ele tem por ela E que ele vai ficar com ela A partir daquele momento Pra sempre E ela vai e faz uma pergunta Então, meu amor Onde é que você tá ficando Por que todo mundo retornou Por que você não voltou Pra sua casa E ele fala Não, mas eu tenho Uma nova morada E essa nova morada Tem uma cama Pra nós dois É uma cama muito especial Venha comigo Minha amada Lenor Olha pra vocês verem E ele então, né Tá todo pimpão Vai dar a mão pra ela E ela desce a janela E monta na garupa Do cavalo dele E eles partem Então, floresta adentro Pra nova casa Onde ele diz Que é a nova morada dele E onde tem uma cama especial Especial pra eles Olha pra vocês verem, gente E o restante do poema É então a descrição Desse caminho tortuoso E assombrado Que eles vão fazer Em meio à floresta Pra poder chegar Nessa nova morada Do marido Do amante Da Lenor E gente O final O final disso aqui É um spoiler É um spoiler, né gente Isso aqui é um conto Que foi escrito em 1772 É um poema assim Que você acha em qualquer conto Inclusive na internet Então A surpresa final Que não é bem uma surpresa A gente já sabe O que pode esperar Da gente aqui Mas isso aqui Não é um spoiler, né gente Então vamos lá Eu vou ler o finalzinho Pra vocês poderem ver Em carreira Se batem ao portal Abrida Grades férreas rompem Cortando os ares Oscila e vergasta Que o empecilho lesto Afasta Ferrolhos rangentes Batem e se abrem Num afã da abadalada Sobre túmulos se erguem Que aos poucos Se distinguem Em torno Ao matinal clarão Olhe lá, olhe lá Que visão Assombroso prodígio A armadura do brioso Qual isca podre se rompe A cabeça tornada em caveira Descarnando sem miolo E sem pelo E o corpo todo esqueleto Munido de foice e ampulheta Empina bufando o negro corcel Faíscas de fogo Lança o tropéu Ai, retorce e contorce Para baixo Afunda na terra profunda Horror Horror se espalha aos ares Gemidos se elevam das tumbas E o coração de Lenor Palpita entre a vida e a morte Espíritos em círculo voluteiam Ladainha e arenga se lamentam Em grêmio ao brilho do luar Uma macabra dança A urdir Paciência, paciência Contra Deus não blasfeme jamais Nem o coração em agonia Pois aí tem escoltado o corpo A terra fria A alma que Deus conceda em paz Jamais Olhem para vocês Vocês sentiu Vocês conseguiu sentir Essa coisa toda O ritmo Porque tem todo um ritmo A leitura Os versos Se intercalando Rimando E tudo mais Gente, isso aqui É um tesouro puro E eu entendi bastante Que esse final Então A amada Lenor Chegou na morada Do seu amante Ela chegou na nova morada Do seu amante E a cama especial Que ele tanto falava Para ela Na verdade É o seu túmulo E lá ela vê A real face dele Toda em esqueleto Em carne e comida Decomposta E a alma dele Que não descansa jamais Porque Deus não deu Descanso para ele Gente, isso aqui É incrível Incrível, incrível, incrível Eu já li Desde a primeira vez Que eu li isso aqui Eu já li umas quatro vezes É climático É... Nossa, gente Eu fico sem palavras Para poder descrever Como eu adorei Essa história É espetacular, gente Eu amei isso aqui Extremamente bem escrito E não é grande, sabe? É curto Nessa edição aqui Ela tem Duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez, onze Tem doze Doze páginas Nessa edição aqui É uma história Bem curtinha E só que É aquele negócio, né, gente Por ser um poema Dramático e tudo mais Você tem que ler Com bastante calma Com bastante atenção Porque é uma história Que demanda concentração Demanda interpretação De texto, né? Porque isso aqui é um poema Então tem muitas nuances Tem escolha de palavras aqui Que tem duplo sentido Sentenças que vão formando Toda uma ideia Então é um tipo de leitura Que você demanda Muita concentração Muita atenção E muita interpretação De texto Mas, gente É um tesouro isso aqui É um tesouro Extremamente climático Então, olha Eu recomendo demais E o pessoal Procurem essa edição Em especial Esse conto aqui Que chama Lenore Do Godfrey Great August Burger Procurem É muito bom Tem na internet Facinho pra poder achar É espetacular Então, meu povo Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Foi bem legal Ler isso aqui Foi bem legal Falar pra vocês Trazer esse material Aqui pro canal Porque isso aqui É um tesouro Espero que vocês tenham curtido Deixa o dedão pra cima aí E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau